Os céus proclamam a glória do Senhor Os céus proclamam a glória do Senhor E o firmamento, a obra de suas mãos O dia ao dia transmite esta mensagem A noite a noite publica esta notícia Os céus proclamam a glória do Senhor Os céus proclamam a glória do Senhor Não são discursos, nem frases ou palavras Nem vozes que possam ser ouvidas Seu som ressoa e se espalha em toda a terra Chega aos confins do universo a sua voz Os céus proclamam a glória do Senhor 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 Os céus proclamam a glória do Senhor